O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não vai participar de possíveis manifestações de apoio ao deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Ele pediu foco na CPMI do 8 de janeiro. Essa CPMI é muito importante para nós. Mas em qualquer movimento, porventura, alguém queira trazer por ele, até peça, não faça. Não faça, o outro mais importante, nós, no momento, é a CPMI. Colabore com os parlamentares que estão lá. Nós só queremos a verdade, nós só queremos o João Boa em 32. E tudo indica que a CPMI vai revelar coisas fantásticas para o nosso Brasil. Essa fala do Bolsonaro foi durante o encontro nacional dos presidentes do Partido Liberal em Brasília. Constantino, essa semana a gente recebeu aqui em São Paulo a nossa amiga Valéria Scher. Um amor, um beijo para a Valéria, que é minha conterrânea do Rio. E ela, de cara... Aqui, eu disse, sim, sim. É um conhecimento. Legenda Adriana Zanotto